Fala, amigos e amigas empreendedores, vendedoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast nosso, Os Donos das Vendas, onde a gente trata aqui de forma bem direta, prática, né? Sobre esses desafios das empresas, da parte comercial. Enfim, a gente fala sobre empreendedorismo e a gente não pode, obviamente, faltar, falando de empreendedorismo, falar de vendas, né? Afinal, é o coração do negócio. E aqui a gente sempre tá buscando, ligando aí pra gente que tá no mercado, que já sofreu, que já batalhou, passou pelo que você tá passando, pra poder discutir aqui e trazer, diminuir essa curva de aprendizado que a gente fala, que é a coisa mais valiosa e, dessa vez, não é diferente. Quem vai me acompanhar dessa vez, a minha honra, eu sou a CEO aqui, Gustavo Mota. Se abri palmas, cara. Cara, obrigado mais ou menos pela sua presença. E vamos receber um cara que fazia um tempo que a gente tava tentando encaixar as datas aqui. Você é o dono das vendas? Ele representa o podcast. Eu sou o servidor, eu sou o servidor. Servidor das vendas. Olha, talvez aqui um cara que fez toda a trajetória da parte comercial, pôde escalar, tocar grandes operações, né? Porque aí você tem dificuldades em vários níveis, né? Quando você pega do pequeno, do médio, do grande como esse. Vou falar o nome, né? Pra quem, às vezes, não tá vendo a gente aqui, não tá a foto dele. Executivo com mais de 20 anos de experiência na liderança de grandes multinacionais na América Latina, como, por exemplo, Microsoft e o Salesforce. Atua na área de liderança aí de vendas e marketing. É referência internacional em vendas e CX também. Autor do livro best-seller Muito Além das Expectativas. Vou falar sobre expectativas aqui. e também colunista do MIT Technology Review Brasil. TEDx Speaker, né, pô, lá só tá os melhores. Professor de MBA e também conselheiro de empresa. Quer dizer, gosta de bucha, né? E pra fazer um trocadilho, Carlos Buche. O cara que gosta de bucha. Carlos Buche, seja bem lindo. Seja bem lindo, cara. Obrigadão, brigadão. Obrigado, viu, cara? Obrigado a gentileza que a gente fez também, a Bill aí, que caprichou. Caprichou. A minha mãe, essa hora, tá batendo palma em casa. Pô, eu que fiz, né? É, nossa. Nossa, obrigado, cara. Obrigado, eu, cara. Prazer estar falando com vocês. Sou ouvinte e assíduo aí. Pô, que legal. Tamo junto. Bom, a gente já se encontra em vários eventos, já se fala aqui há muito tempo, né? E tava tentando encaixar essa data. Carlos Buche, começar com uma... Aqui a gente é bem prático. Eu tenho várias dúvidas, minha pessoal, né? Eu falo que utilizo as pessoas aqui pra divulgar conhecimento pros outros, mas eu uso muito também pra tirar minhas dúvidas, né? Porque a gente aprendeu que se a gente aprender durante o podcast, ele fica mais interessante pro ouvinte. Na verdade, pra todo mundo, né? Todo mundo aprende numa troca, num comentário, né? Sem dúvida. Senão não precisava ter ninguém, que era uma pessoa falando, né? É, eu falei, vem cá, dá uma palestra só, né? Muito legal. Não, eu acho que assim, essa trajetória sua acabou, acho que, é... Levando muita coisa da teoria, porque eu sei que você também é um grande estudioso, na prática, né? Então você pode participar de grandes operações, de muito que é falado no mercado, você pode implementar, e tudo, por melhor que seja a teoria, ela tem um gargalo na hora da prática. Ela tem um atrito, né? Que pode dificultar ou talvez até impossibilitar o andamento disso. De tudo que você viu, desse tempo todo que você trabalha na área comercial, o que você viu de maior dificuldade nas empresas? Porque não só nessas grandes que você passou, mas você palestra muito, né? Tem muitas palestras durante o ano. O que você vê de maior dificuldade quando a gente fala nessa parte comercial, olhando pras empresas, né? O que você vê que as empresas têm mais de dificuldade? De implementação ou de conhecimento? Legal, não... Estava pensando aqui enquanto estava montando a pergunta. Eu entendo assim, existem aquelas coisas mais óbvias que todo mundo deve falar e todo mundo sente e vai fazer. Tem que melhorar um processo, tem que ter um treinamento adequado, tem que ter um método, né? Vendas é muito mais disciplina do que qualquer outra coisa, enfim, tudo esse lado. Mas para mim, acho que todo mundo que trabalhou comigo, eu sempre tentei focar muito na cabeça. Eu acho que o que mais nos limita, o vendedor principalmente, é a mentalidade. Vou tentar dar um exemplo para vocês de como eu mesmo caio às vezes nessas dificuldades da mentalidade. O tempo inteiro a gente é desafiado com meta ou com desafio. Então o vendedor tem que ter ambição, ele tem que ter técnica, mas ele tem que ter resiliência. Então, de certa forma, resiliência passa um pouco do mindset. Eu lembro que num ano que eu vinha com crescimentos muito grandes, tipo 80, 90% ano sobre ano, dois anos seguidos, eu fui numa reunião para receber as diretrizes do ano seguinte. E o meu chefe lá, o mega cara do mercado, eu já 20 anos de experiência no mercado, ou seja, eu já estava bem, pô, 20 anos entregando o número. Eu já estava entregando. Não, eu tinha um cara maduro, né? Tipo, nem o medo ali, feliz, tinha com entrega forte, ele apresentou as metas do ano seguinte. E as metas eram um crescimento tipo de 80, 85% de novo. E, cara, o meu cérebro disse, meu, está louco? Não dá. E aí eu comecei o tempo inteiro a pegar argumento, era câmbio, era dólar, é mercado, IDH do Brasil. Eu comecei a dar o argumento que dava para dizer, cara, não é possível. E ele me fez uma pergunta só. Bush, é tu que não sabe fazer ou mercado que não consegue comprar? Aí eu pensava no meu filho, cara, perdi o emprego por fazer uma pergunta besta, né? Tem que ficar quieto, cara. Aceita a meta. Mas fui querer argumentar depois de 20 anos entendendo como o jogo funciona. E essa analogia, eu gosto de pegar esse caso, porque depois de 20 anos eu ainda tive que voltar a base e sentir, cara, tu está te entregando, tu está baixando. E o vendedor eu vejo isso todo dia. O que eu quero dizer com isso, do mindset? Cara, se eu tenho que fazer oito reuniões por dia, é oito. Ah, mas as duas primeiras eu já vendi, agora eu vou almoçar no Outback. Não, tu não vai almoçar no Outback, tu vai fazer as oito. Deu oito errada? Não é, não vou para casa, o dia está horrível. Não, tu vai fazer as oito. Então, para mim, a mentalidade é o mais importante, porque a empresa pode desenhar o melhor processo, o melhor CRM, o melhor produto, tudo. Mas se eu não tiver com a cabeça de dizer assim, olha para frente, cara, foca. Então é difícil, eu acho que a gestão comercial, o grande desafio é manter as pessoas o tempo inteiro com o cérebro ativo, porque o inativo do nosso cérebro, que eu digo modus operandi normal, é tipo nós demais escovar os dentes. Pô, o cara não lembra como escova os dentes. Muito vendedor é assim, só faz. E quando vê, ele virou um tarefeiro, ele está visitando o cliente, ele não está indo criar uma relação, ele não está indo vender. Então, para mim, é a cabeça. Mas quanto disso, é muita disciplina ou motivação? Qual que é a polêmica? Não, disciplina para mim. Motivação talvez é o jeito que o pessoal vende isso para o mercado. Eu não acredito em motivação. Eu acredito que a pessoa feliz ou, entre aspas, com argumentos positivos, ela até pode fazer com menos atrito. Sem dúvida. Não vou dizer que não. Pô, tem um dia que a gente está melhor. Mas não é isso, cara. É disciplina. É método. É escutar o cara não ouvir. Estava conversando com o Concer em um outro assunto. Pô, como é importante a gente escutar e não ouvir? Isso é um treinamento muito forte do cérebro. Porque, para para pensar, cara. Vou fazer um exemplo. Posso ser informal, né? Então, imagina a tua esposa te chamando para um café da mãe maravilhoso agora. Então, nós estamos lá. A esposa diz, cara, nós vamos tomar um café hoje. Tu diz, não, é hoje, né, cara? Aquele suco de laranja de novela, margarina da felicidade, né? Tu não imagina aquela cena de TV? Nossa, aí tu pensa, vai ser aquele café, pães, não sei de onde, né? Aí tu chega lá, tem um palmito, aqueles... É popunha? Que fala papunha? Sei lá. Um palmitão no prato. Eu digo, assim, o que o teu cérebro diz para ti? Porra, que... Não é para comer esse negócio de café da manhã. Mas aí o cérebro também pensa, cara, não fala isso, vai dar problema. Aí o que ele te diz, né? Não reclama. Não reclama. Aí o que ele diz para ti? Mente. Uma fuga. Então ele diz, elogia. Aí tu diz, nossa, que legal. Sempre quis comer popunha no café da manhã. Nossa, eu adoro. Diferente. Adoro, até que enfim tu realizou um sonho meu. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tenta se antecipar o tempo inteiro a conforto, tomar decisões que é baseado no que ele tem conforto. O que ele é conforto? Não gastar energia. Então ele tenta fazer a gente evitar o que a gente não conhece ou mentir. Mas é difícil dizer para o cérebro, nossa, eu nunca comi palmito, vai que é bom, vamos provar. Criança de pequeno não consegue provar nada porque ela já disse que é ruim. Brócolis, não vou comer porque é ruim. Por quê? Alguém disse. Então o vendedor, eu, vocês, é a mesma coisa toda hora. O nosso cérebro está tomando decisão para a gente não gastar energia. Então o importante para o vendedor é ele estar escutando, ou seja, estar mandando no cérebro dele na hora. Pô, parece um papo meio louco, mas presta atenção se tu está escolhendo vencer ou se tu está jogando para não perder. Então é isso que eu dizia para as pessoas do meu time. Tipo, tu não está indo lá para dizer que fez a reunião. Tu está indo lá para vender, cara. Tu está indo lá primeiro para servir. E se tu liga esse modo, como eu ajudo ele? Como eu te ajudo? Como eu te ajudo? Cara, é uma diferença absurda. E eu vejo muita gente investindo milhões em software. Pô, minha vida foi vender software. E esquece que o método é a disciplina, essa questão, o script. É isso que faz a venda. E isso acontece, você acha que esse seria o desafio em qualquer nível? Qualquer nível. Pequena empresa, melhor empresa, olha só como é que funciona. Eu tenho uma lojinha que vende roupa. Pequenininha, super humilde, mas estou lá fazendo o meu negócio. Tenho dois atendentes. Já começou errado, porque chamar de atendente não é para vender, né? Exato, atendente é diferente de vendedor. Tem que ter dois vendedores. Tem isso, né? As pessoas não chamam de vendedor. Chamam de atendente. Então atendente, o que é? Eu fico parado. Mais antigo agonista, né? Eu fico parado atendente. Não, se não tem cliente, faz alguma coisa para vender. Tu é vendedor de loja, não é atendente. Até porque tu ganha comissão muitas vezes, né? Então, o que essa pessoa tem que fazer? Qual é a mentalidade do vendedor? Ai, não tem movimento. O que eu faço? Não, isso é o cérebro dizendo para tu não gastar energia. O que o cérebro teria que dizer para ti? Cara, quem são as cinco pessoas que há 30 dias não vem que tu poderia ligar? Qual cliente que tu criou a melhor relação para tu ligar e ver se está tudo bem? Toma uma ação para ocupar esse tempo ocioso para gerar relacionamento, pelo menos. Então, tu nota, o natural da gente é... Agora, isso acontece na pequena empresa ou também acontece nas multinacionais? Eu acho que quanto maior a empresa, mais isso aparece. Porque quando tu é pequeno, o atrito é maior de relação com o dono, a vida real ali. Tu não tem muito o que ficar... Tu pode, às vezes, não ter a aptidão. Tu pode não ter a técnica já. Mas dá um grito ali com o vendedor. O vendedor faz, né? Fica mais fácil. E, às vezes, o vendedor também não se qualificou tanto ainda, então... Tem muitas outras oportunidades de melhoria que ele poderia ter. Mas numa grande empresa que o cara já tem um padrão de vida bom e tal, ele se entrega por isso. Ah, isso eu não faço mais. Eu não vou sentar na portaria a ficar até às cinco da tarde. Por quê? Porque ele já deixou de ser quem ele é. Tem uma passagem. Uma vez eu vi uma palestra do... Daquele general americano, o general... Colin Powell, acho que era. Ele morreu já. Já faleceu até, inclusive. Ele foi que invadiu o Iraque. Só que aí... Eu fui ver a palestra dele no governo do... Do Obama já. Então ele tava dando uma palestra e ele tava lá dando uma palestra. No meio da palestra, ele tomou um gole de café, assim, ele parou e disse eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu era general, eu vim pra cá de avião privado, segurança, no hotel tinha gente me esperando pra me trazer de limusine pra cá, eu entrei no backstage, pedi café, havia uma caneca de porcelana maravilhosa, tudo. Agora eu tô aqui de novo nesse mesmo lugar da palestra. E olha que situação diferente. Eu vim de voo comercial, ninguém me esperou no aeroporto, eu vim de táxi, no hotel eu fiz meu check-in, quarto normal, vim de manhã pra cá, ninguém me esperou, eu tive que achar onde era o backstage e eu pedi um café. Me disseram, ó, tá ali na máquina, é só pegar. Copinho de isopor, ele tá lá no palco, o que as pessoas esquecem é que a gente merece é o copo de isopor. O cargo que a gente tá, às vezes, nos recomenda receber uma caneca de porcelana. É isso que eu quero falar pra vendedor. O vendedor da lojinha lá que vende 5 reais por dia, ele é tão importante quanto que vende 5 milhões por dia. Ele merece o mesmo copo. A diferença é o cargo que ele conquistou que aquilo tá aí ao redor. E o vendedor, às vezes, esquece disso. Ele esquece que o cliente é mais importante, ele esquece de servir. Talvez essa for uma característica que eu consegui ter não chamaria de humildade, eu chamaria isso até de inteligência, que é assim, cara, o meu papel é servir. Todos nós nos vivemos. No mínimo inteligente, né? No mínimo inteligente. Então, assim, sirva. Então, tu nota como é tudo na nossa mentalidade, né? Claro, se não tem método, se não tem técnica, não adianta ter a melhor mentalidade do mundo que tu não sabe fazer. Mas, às vezes, a gente vê... O teto fica baixo, né? É, soft skills, né? Não adianta. Eu sei que tá parecendo meio romântico essa conversa minha, mas eu quero dizer o seguinte, eu vi que lá na frente, o que tem feito a diferença não é motivar as pessoas, mas é dar clareza que eles são adultos. A gente não conversa com o vencedor como adulto. Parece que, ah, não, ó, tu não pode chegar atrasado, ó, tem que fazer... Cara, tu é adulto, cara. Eu falo vida de adulto é fazer as coisas mesmo que você não tá com motivação, com tesão, né? Lembrando, né? E tem uma certa onda, né? Principalmente dos mais novos, né? De parecer que todo lugar tem que ser... Tem que estar se divertindo, né? O momento tem que estar... sendo excepcional. O YouTube, ele mostra isso, né? O cara tá... Tá sempre com energia. O YouTube, o Instagram, né? As redes sociais, em geral, ele mostra isso. Mostra a beleza, mostra tudo dando certo, mostra a felicidade, né? Raramente alguém posta pra hoje eu tô muito mal, porque não sei o que, vou traído, não sei o que. Raramente alguém faz isso, né? Então fica essa... No trabalho parece ser a mesma coisa. Mas tu sabe que é um negócio que aí volta o mesmo assunto da cabeça. Eu vi uma... Um material do Simon Sinek falando sobre isso e eu gostei muito. Ele fala assim, a geração anterior à minha, pô, eu sou de 80, então a geração de 60, vamos chamar assim, é uma geração que não precisou se adaptar. É uma geração mais estável. Dizer pra essas pessoas que elas têm que mudar o jeito, tecnologia, comportamento, é mais dura, é mais difícil, é mais conservador. A geração que permeia a minha é uma geração que teve muita mudança do analógico pro digital. A gente teve que se adaptar... Tanto que falando, tem que se adaptar o tempo inteiro pra sobreviver e tal. A geração nova não tem que se adaptar porque eles têm tudo tão fácil que tudo se adapta o tempo inteiro pra eles. Então parece que a gente tá em ciclo. E você escolhe, como hoje é hiper nichado, você tem acesso a tudo, você não precisa se adaptar. Não, eu escolho lá e lá eu fico da maneira que eu sou. Tem seus benefícios, mas em geral tem seus malefícios, porque a falta de adaptação, se fosse depender disso, a gente estaria ainda tentando achar o fogo ou fazer a roda. Então a gente tem esse desafio imenso que acontece isso com vendas. Augusto, vou só trazer lá pra trás. Eu queria entender se essa mentalidade você construiu desde quando... Não, não, não. Você tava lá alavando caminhão, né? Não, é. Seria oportunista falar isso. Como eu venho numa família simples, a minha mentalidade naquela época era assim, cara, quando tu é muito simples, muito pobre, vamos chamar assim, tu não tem muito o que te apegar. Se tu sonha, é devaneio, né? Então tu meio que só olha o próximo passo. No início talvez a gente tenha sonho, mas não chega uma hora da vida que, cara, tu tem que saber, cara. Vai vendo as pequenas vitórias. Talvez eu tive a felicidade de entender isso, né? Depois que eu comecei a fazer isso, eu entendi que a única coisa que eu podia fazer era eu entregar mais do que as pessoas esperavam, porque isso dá certo, as pessoas gostam. Então a minha mentalidade era essa, fazer mais do que se esperava. Vamos dizer que eu queria o elogio. Não sei se você está traduzindo assim, eu tentava fazer as coisas pra ganhar um elogio. Talvez o elogio valesse mais que o dinheiro, por mais que não, mas enfim. Com o passar do tempo eu tive maturidade de entender que superar a expectativa é a moeda que importa. Então é isso que me guiou. Hoje, obviamente, eu consigo voltar pra trás, a gente estudou mais, a gente começa a dizer, puxa, olha só, o comportamento, essa questão do mindset. Mas não, eu tive sortes, né? Eu tomei decisões acertadas sem ter conhecimento, né? Caiu nas vendas como? Como eu caí nas vendas, eu... Olha que interessante, eu com três dias lavar caminhão, com quatorze eu fazer xerox. Quando eu fazia xerox, meu senhor era usar computador. Não podia usar, porque em 94 ninguém tinha acesso ao computador, mas tinha no meu trabalho, só que não deixava usar porque não tinha curso. Pedi pra minha mãe fazer um curso, demorou meses pra gente ter condições, minha mãe foi lá e me matriculou num curso. Qual curso? Datilografia. Acho que fosse de DOS. Não, DOS foi o segundo. Depois foi o segundo, imagina. O segundo foi DOS. Primeiro foi 6.3, inclusive. Primeiro foi o quê? Datilografia. Olha que coisa. Você se formou em datilografia? Formei. Eu não consegui, cara. Não, eu formei e olha por quê. Quando eu botava a caixinha na mão, né? Você não podia olhar. Não, não. Eles botavam uma folha em cima da minha. E eu me formei muito bem, tanto que por ter feito a datilografia, eu fui o digitador mais rápido da universidade e fui eleito pra digitar os livros da biblioteca. Teve que informatizar. Ao entrar ali, eu tinha 14 anos ainda. Com 19, eu saí da universidade que eu trabalhava lá no Sul, sendo o cara que fez o sistema de RP. Eu era o maior programador que tinha. Sim, eu era muito bom. De verdade, eu era muito bom mesmo. Me certifiquei em Microsoft. Eu tinha mais de 20 certificações em Microsoft, Oracle. Eu sou DBA, Oracle. Eu era muito técnico, muito nerd. Muito, total. Só que eu servia. Então, eu tinha uma perninha mais humana ali. Mas isso. Com 19 anos... Que é a essência da venda, né? Que é a essência da venda. Mas eu, cara, introspectivo. Aquele cara de computador. Introspectivo. Não é tímido, é introspectivo, né? Perfeito. Porque tem uma diferença. O cara tímido, ele pensa só nele. O introspectivo, pensa nos outros mais do que nele. Tem uma diferença forte. Legal. E eu era introspectivo. Com 19 anos, eu fui demitido. Porque eu não fechava com o meu chefe na visão dele. Ele defendia software livre, eu defendia software proprietário. Independente de quem está certo ou não. Será que ele foi para Microsoft? Mas assim... Mas entre nós... Não pode dizer que ele estava certo ou errado. Entre o chefe pensar em uma coisa. Eu falei, ah, desculpa. Ele fez super certo. Me demitiu. Foi um aprendizado muito grande para mim. E aí eu comecei... Naquela época a gente procurava emprego no jornal. Procurei emprego em Porto Alegre. Que era o único que podia, porque no interior não tinha mais onde eu trabalhar. E ganhava pouco ainda, gente. Ganhava muito pouco. E olha como é a vida. Eu fui contratado pela ONU. E aí eu fui trabalhar para ajudar governos a melhorar os sistemas de finanças. Foi muito legal. E depois de um ano, aquele trabalho não me encantava mais. Porque ele ficou fácil. O trabalho... A experiência que eu tive com o trabalho público, mesmo com entidade estrangeira, é um trabalho médio. Na média. Trabalho que... A minha irmã trabalhou na ONU também. Também? Ficou dois anos ali. Não me encantava. Não me encantou. Aí eu comecei a dar aula à noite de tecnologias. Num parceiro Microsoft lá do Sul. Comecei a dar aula à noite porque estava sobrando tempo. E estava começando a internet. Isso era 2000, 2001. Começando a internet em que sentido? Asp, e-commerce. Então eu já programava nisso tudo. Para mim, aquilo ali era... E aí eu entrei num grande implementador Microsoft lá. E eu aprendi o seguinte. Eu fui o segundo funcionário daquela operação. Eu entendi que se eu ficasse fazendo o que as pessoas me traziam para fazer, eu não encantava os clientes. Então eu pedi. Eu posso ir junto com vocês escutar o que o cliente quer? Então eu ia e escutava o que o cara queria. O que eu fazia? Da noite eu programava. Não programava de dia. Aí vão dizer. Pô, mas que burro. Eu trabalhava mais que os outros. Sim. Mas eu acertava tudo o que o cara queria. Então o que eu fazia, cara. Era estrelinha para o cliente. Porque eu sabia escutar e fazer. Deu três meses, eu já virei gerente. E dali eu... Minha carreira foi só... Só que aí eu não fui o vendedor. Eu fui o servidor. Por isso que eu digo. Eu escutava o que o cara precisava. Eu perguntava mais do que afirmava. E eu conduzia a venda. Aí, óbvio, depois me especializei nisso para fazer. Então eu sou um dos raros casos do cara que saiu lá da pré-venda para a venda. Para... Tipo, eu fiz todo o processo que um cara tem que fazer de venda até... Até do produto, né? Do dev até... Não, dev. Eu fiz os produtos que eu vendia. Isso porque tem um peso imenso, né? É. Mas eu tive sortes, né? Eu fui tomando escolhas, mas eu não tinha conhecimento. Pô, eu me formei com 28 anos. Com 28 anos eu já era vice-presidente na América Latina. É uma loucura, né? Você escutando sua história, acaba batendo mais ou menos com todo mundo que você começa a produzir, né? No final das contas, tem uma pergunta aqui sobre... Que a gente selecionou muito boa, né? Que é sobre a palestra que tem fuga da média, né? E ela colocou qual que é a diferença do medíocre, né? Quer dizer, da média... Ordinário, né? Quando a gente olha o histórico, né? É sempre um trabalho extra, né? Cara, espera isso e você entrega isso. Ou isso. Todo mundo. Todo mundo que vem aqui, que produziu alguma coisa, né? Por isso que a gente chama a lenda média. Aí você vê, você olha pra... Entregar a lenda média é uma consequência, né? Então, ali é o final do funil. Quando você olha todo o resto do funil, quais são as etapas, as atividades, é isso, né? Eu acho que, assim, se a gente for... É que fica bom você criar alguns outros nomes e tal, porque aí vem de livro, curso e tal. Mas se você for fazer uma peneira, né? Não é nem 80 a 20, é 90 a 10, né? No final da história é volume de trabalho. Entregar um pouco mais, ser curioso. E não tem nada a ver de ter uma história... Tipo, eu tenho até vergonha, às vezes, de contar a minha história. Não vergonha de o que eu passei, mas parece que eu tô me apegando a uma história triste pra fazer de conta que eu venci. É. Eu tô nem aí. Porque a corrida não é com os outros, é eu comigo mesmo. Se eu hoje tô melhor que ontem, tô feliz. Tem um monte de gente como... Porque se isso fosse sinal, como se fosse... Ah, você tem que passar por dificuldades. E concordo que as dificuldades, elas vão te forjando muito. Inclusive, na parte que você vai entrevistar, tem a ação, a atitude, você entende escutando o passado. Você descobre o presente escutando o passado. Mas também tem muita gente que nasceu em Berço de Ouro que se deu muito bem também. Exatamente, isso aí. O erro é pensar, igual no empreendedorismo, é o erro é pensar, não, você tem que fracassar pra você dar certo. Cara, é muito melhor você dar certo de primeira, filho. Você vai escolher o quê? Fracassar pra aprender. Então, uma das coisas que eu digo é assim, cara, o que a gente faz se eu pensar no mercado com a educação? A gente quer entregar pras pessoas conhecimento pra que elas não passem o tempo que a gente passou pra aprender. É só isso se eu for pensar. Por que você faz isso? Porque eu consigo antecipar o tempo e ninguém consegue esticar. Diminuir a curva de aprendizagem. Tu não diminui o esforço, tu reduz o esforço perdido, né? É por isso que um bom curso... Bom mentor. É, por que que a pergunta, né? Inclusive, eu já dei entrevista a isso pra blog de finanças, né? Mentorias que valem um barco. Esse era o tema do... Aí, por quê? Eu falei, por quê? Quando a gente mexe naquele perfil de cliente com o conteúdo que a gente tem e que a gente já passou, ele para de perder um, dois, três milhões por mês. Se ele vai parar de perder um, dois, três milhões por mês, por que que eu vou cobrar mil? Eu vou cobrar 150, 200 mil? Porque... Ele passa a ganhar igual nossos clientes, que tem alguns que te faturavam 10 e estão faturando 90. Outros que te faturavam 30 e estão faturando 600 milhões. Exatamente. Por que que eu vou vender por pouco? É o mérito do trabalho que a gente... Gente, eu digo pessoas, né? Sem dúvida. E do empreendedor lá na ponta também. Total, total. O cara que foi humilde a mudar, né? Você é... Bom, o ramo é de tecnologia, que você fez toda a sua aprovação disso. Eu vim de tecnologia, mas olha que interessante, eu fiz tecnologia, só que toda a minha formação acadêmica foi tudo que não é tecnologia. Porque eu entendi que tecnologia era meio, não era fim. O fim são pessoas. Então eu fiz comércio exterior, eu fiz negociação, eu fiz negócios internacionais, gestão de equipes globais, liderança global, fiz tudo coisas diferentes para fazer isso. E pensando justamente nisso, acho que talvez por isso que responda essa sua formação, todo mundo fica falando, a pergunta é, vai acabar vendedor? Não vai com a tecnologia? Enfim, eu acho, tenho certeza que não, mas é claramente, assim como inteligência artificial, enfim, ela vai acabar tirando algumas atividades operacionais. O que que você vê nessa experiência e sobre tendência, né? Que você conhece bem de tecnologia, sobre o futuro do vendedor? Qual que é o papel dele com o uso da tecnologia? Eu vou até ampliar, porque fica mais fácil de todo mundo estar nos ouvindo e entendendo e nos assistindo. Saiu agora essa tecnologia de inteligência artificial, tem várias agora brotando, né? Mas a chat GPT talvez é a que mais tem ocupado o espaço da mídia. É uma das. E aí eu vejo o pessoal preocupado, não, porque isso vai acabar emprego, isso vai gerar problema, cara, pensa o seguinte comigo. Ler uma pessoa, assim, salva um Neuralink, que isso me preocupa, que é botar um chip dentro da tua cabeça, pô, aí eu não sei o que dá para fazer. Mas isso aqui, ó, é só olhar como as pessoas usam. Exemplo. Chat GPT. Aí eu fui olhar, pesquisar. Quais são as perguntas que as pessoas fazem? Tudo é pergunta para fazer menos esforço. Isso aí. Ninguém faz pergunta para aprender mais. Então, por exemplo. Você lê no processo de... Qual é o resumo do livro tal? Quais são as cinco frases que mais impactam? É tudo para reduzir a tua inteligência. Tipo, tu não precisa ser inteligente. Sou malandro, trabalho menos. Ninguém vai lá e diz assim, ó. Quando o cliente vem com esse comportamento na loja e fala isso, o que eu falaria para vender mais? Eu não vejo as pessoas perguntarem isso. Está entendendo? Mas o segredo não está na ferramenta, né? Até na pergunta que você faz. Então, o que é o meu ponto? Cara, se você é o cara que quer servir bem o cliente, essas tecnologias vão te acelerar. Agora, se você é o cara que não quer trabalhar muito, eu acho que eu faria um curso de saber fazer pergunta. Porque tu está com algum problema. Mas vale para tudo. Pô, minha esposa é advogada. Pô, tu precisa de um advogado, às vezes, para responder petições básicas, que é meio que pegar um template e salvar algumas variáveis. E não desmerecer o trabalho do advogado. Mas para para pensar. É um trabalho muito... Não é que ele é intelectual. Ele é manual. Tem inteligência? Tem. Compara um artigo e tal. Mas, cara, isso eu consigo ensinar uma máquina a fazer. Agora, ir lá fazer uma sustentação oral. Ir lá trazer sentimento para um juiz entender de fato o que trouxe para uma pessoa. Ou um vendedor. A sustentação oral já teve, né? Um robô que teve... Teve um guião caça agora. Sabe o que eu gosto muito de fazer analogia? É tipo pergunta aberta e fechada. O vendedor... Eu sempre vejo os vendedores como eles me interpelam no início. Eu entrei em uma loja de imóveis. Tem uma cadeira legal. Passei, olhei para ela. Aí o vendedor chega e fala assim. Gostou? Eu posso dizer sim ou não. Acabou a conversa. Agora, se ele vai me perguntando aberta e diz assim. Ô, Carlos, essa cadeira tu botou na tua sala de janta ou na sala de estar? Aí o que o Carlos tem que fazer? Eu tenho que pensar, levá-la até a minha casa, ver que lugar eu boto. Eu já comprei ela uma vez para ver onde eu botaria. Isso uma máquina não faz. Por isso que eu digo, o vendedor está servindo, cara. Pensa, eu quero te servir. Para te servir eu te pergunto coisas que é interessante para ti e não para mim. Cara, vendedor vai ganhar... É a profissão que mais paga dinheiro. Eu adoro a tua frase aquela que me mostra um vendedor que estudou que nem um médico. É perfeita para mim. Eu concordo 100%. A minha vida se transformou por vendas. E a minha vida se transformou por vendas porque eu tive resultado. E por que eu tive resultado? Porque eu servi. Eu não sou mágico, cara. Eu também tive problema em casa. Eu não tive equilíbrio nas coisas. Eu tive uma mega parceira da minha esposa. O problema é que todo mundo tem. Ficam durando a pila, não. Você estava falando ali fora. Caramba, parece que você estava falando da minha esposa, né? Todo mundo tem as suas dificuldades. Todo mundo pega ônibus na chuva. Então, o que eu queria trazer, assim, do meu ponto de vista, do que dá certo em vendas? Mindset. Eu acho que o grande líder de vendas... Gente, óbvio, né? Estou pulando a técnica. Técnica, processo, método. Cara, sem isso, então, aí é loucura. Mas uma vez que eu estipular isso, é garantir que as pessoas não esqueçam. Porque o nosso cérebro vai nos trair o tempo inteiro. Pô, não tem dia que a gente acorda mal? Porra. Vamos fazer uma seleção. Aí, se bobear, dá mais de 50%. Agora, adianta o mindset sem ter as ferramentas? Não, não adianta de nada. Então, como é que eu brinco, né? O motivado... É o pior tipo de ser humano. Até consegue um resultado pontual, mas nem sabe por quê. O motivado incompetente, né? É uma máquina mortífera, solta. Um método de vendas bem feito, processo, script, faz o mediano vender bem. O problema é que se tu quer vender muito bem, tu precisa trabalhar a resiliência desse time. Por exemplo, tem 30 visitas pra fechar uma venda. Boa. 30 vezes eu fechar uma venda, não são 29 não? O cara vai ficar triste, 29 não? Ele comemora. Pô, tá maluco o busco, comemora? Sim, porque se a cada 30 vendas... A cada 30 visitas é uma venda, não é o resultado da venda que importa. São as visitas que eu fiz. Cara, isso é uma virada de chave absurda. Ficar feliz com o não, né? O não, por amostragem, eu vendo uma cada 30, eu não vou ficar 29 vezes triste. Eu tenho que ficar 30 vezes feliz. Porque cada 30 é uma venda. Faz 60, então. Faz 90. Claro que aí eu vou ter métodos pra fazer, em vez de ser 30, ser 25. Claro, é óbvio, é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a mentalidade é muito importante, entendeu? Porque senão a gente acha que o processo anda sozinho. O processo faz a gente perder menos esforço, né? Você fez uma trajetória aí, né? Trabalhando em empresas e hoje você tá empreendendo. Essa diferença, né? Você foi líder de empresas. Onde que você, hoje como empreendedor, olhando pra trás, né? O que que você falaria pra esse gestor? Porque você como gestor olhava por um empreendedor, por exemplo, talvez com algum, né? Com alguns bies, ou enfim. Hoje, o que que você, como empreendedor, olhando pra como gestor, falou, caramba, cara, não era o que eu pensava, ou era muito mais difícil, ou era diferente, enfim. Qual que é essa diferença entre um gestor de uma empresa gigantesca e hoje empreendendo? É, eu acho que eu experimentei ser esse empreendedor por muitos anos. Então eu fui aprendendo, então não é meio natural a minha resposta, ela já tá treinada, né? Eu vou te responder de um jeito um pouco diferente. Eu aprendi o que um gestor tem que ser pra não cometer os erros que comete, que é, tu chegou na empresa às oito, vai ser às oito, vai trabalhar bastante e tal. Primeira coisa, tu tem que criar método pra ensinar mais pessoas, senão tu não cresce, aquela coisa que a gente já sabe. Mas pra mim é o seguinte, ou eu tô vendendo, ou eu tô reduzindo o custo, ou eu tô aumentando o valor. Se eu não tô fazendo uma dessas três coisas, eu não posso fazer. E isso é o maior erro que o empresário tem. Porque tu vai me dizer assim, nossa, eu não sabia que tinha contabilidade, nossa, eu não sabia que tinha problema. Mas não é pra ti, cara. Terceiriza. Mas bucho financeiro, se me roubar, não vão te roubar. Tu tem como auditar. Não contratando a auditoria de algumas empresas que a gente ficou sabendo aí, não vão te roubar. Entendeu? Exatamente. Não errando ali, cara. Não vão te roubar. Vão te roubar se não vender. Então o chefe, meu, tem que tá apoiando venda. Tem que investir em venda. Pra mim, empresa é venda. Buche, qual é o primeiro departamento que tu fazia na empresa? Venda. E o segundo? Vendas. Depois que eu vendi, aí eu vou ver como é que eu resolvo. Porque com dinheiro na mão é fácil de resolver. O problema é tu namorar produto, processo, sem dinheiro. Falamos isso todos. Todos. Então pra mim, ó, e não tá combinado. É o que eu acredito de verdade. Sim, sim. Minha vida foi isso. Eu sempre dizia pras pessoas. Eu nunca vou vender errado. Errado no sentido de má fé, né? Agora, é venda, cara. Então o meu primeiro trabalho, quando eu fui desempreender, a minha primeira preocupação foi pegar o telefone, criar uma lista do FBI e começar ligando. Primeiro, quer comprar isso aqui? No que eu vendi X? Isso, então tá, agora eu abro o CNPJ. Muito bom. O que o pessoal faz? Primeiro, aluga a sala, faz um logo, quer discutir a cor do logo, aí vê as cadeiras, aí vai na loja, vê os móveis, aí não sei o quê, e monta, faz tudo bonito. Agora nós vamos começar a vender. Pô, mas vender é difícil. Uniforme. É. Se tu não for... É uniforme, o crachá. Depois ele pensa em vender. O meu crachá, o cara com QR Code, o cara com sensor de não sei o quê. Cara, primeiro tu vende. Segundo tu vende. Então eu acho que esse é o maior erro que o empresário tem. Eu, felizmente, não fiz porque eu vi isso antes. Como é? Mas eu teria errado, certamente, porque eu nunca imaginei que seria isso. E quando eu faço uma pirâmide assim, botando esses três pontos, vender mais, aumentar valor e reduzir custo, cara, olha, eu desafio quem tá escutando que é empresário, eu duvido se o cara gaste 30% com isso. É reunião com marketing pra discutir a marca, o evento, a cor. Meu, contrata gente boa. E o outro erro que eu vejo muito que o gestor faz, ele começa contratando o cara barato. Aí começa aquele papo do tipo assim, preciso contratar um vendedor. Aí ele pergunta, tem alguém parado aí em casa? Tu faz com aquele teu primo que tá fazendo? Porque ele quer barato, não quer custo. Em vez dele contratar direto já um coordenador de venda, que esse vai formar o time embaixo dele, ele já quer começar com o vendedor barato. Aí ele não vai vender. E aí esse vendedor que não vende, ele pensa, não precisa de mais um. Aí ele pede pro cara que é ruim, indicar um ruim. E ruim anda com ruim, bom anda com bom, né? A gente já aprendeu na vida, né? Boi preto anda com boi preto, né? Então, essas coisas eu acho que a maturidade vai trazendo. Porque é tipo, quer fazer um negócio bem feito? Não precisa contratar o melhor, mas já contrata um cara que vai ficar gerindo os outros. Afinal, é o coração do negócio. E aí tu vai dizer assim, tá, mas o cara não quer botar a mão na massa. Então, não é o cara. Exatamente. Seu não é ele. Seu não é ele. Né? Mas eu com certeza. Nossa, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o processo comercial. A diferença do processo comercial numa big tech pra uma pequena empresa, ou pra tua atual, né? Não, não. Uma empresa de porte menor, de volume menor, né? É, porque tu pega, tem operação que gira bilhões e tem operações que giram dezenas de reais, né? O processo não tem a ver com o número de dinheiro, o processo tem a ver com o que eu vendo, né? Acho que isso é uma primeira mudança que as pessoas têm que ter. Porque entre nós, o processo de vender uma coisa barata, ela é igual pro grande ou pro pequeno. Vender uma coisa cara é porque eu tenho que gerar valor. Isso é muito importante pra audiência captar. Porque acha que, não, só faz isso porque é grande. O grande, não. Isso não é pra mim. E eu vou falar um negócio assim, ó, cara, isso aqui vai dar um corte, eu já aviso o pessoal pra preparar o zoom aqui. Eu, por 20 anos, vendi CRM. Por 20 anos, eu vendi os melhores CRMs. Por 20 anos, eu tive sucesso em todos os lugares que eu vendi CRM. Eu não uso nenhum dos três que eu vendi. Por quê? Não sou melhor? São muito foda. Mas é muito mal do que eu preciso. Quando eu sou pequeno, a vantagem que eu tenho é ser leve. Ser rápido. Entende? Não é processo. A ferramenta grande, ela te dá mais auditoria, ela te dá mais volume de throughput, ela te dá mais tecnologia de descentralizar a empresa. Mas a pequena, ela te dá velocidade, cara. Então, eu aprendi que eu tenho que usar de verdade o que eu preciso pra cada passo. Esse papo do best of breed, pegar os melhores produtos, é pra quem quer vender empresa. Porque aí o cara quer padronizar. Tipo, óbvio, se tu tem um SAP de RP, um CRM da Salesforce, tua empresa vale mais, porque tu tá usando o melhor do mercado, mas entre nós, tu tem que ter chego pra ser o melhor primeiro. Não é o software de CRM que vai fazer a empresa vender mais. É a visão do empresário que vai fazer a empresa vender mais. Então, pra mim, eu vou dizer assim, eu troquei de todas elas, te digo, é tudo igual. O processo de venda é tudo igual. E tem um grande erro, que é quando a empresa abre mão da essência do dono de cuidar a venda e ele contrata o executivo pra fazer venda. É errado? Não, não é errado. É errado quando o executivo trabalha pra meta dele e não trabalha mais pro cliente. É o que eu vejo muito acontecer no mercado. Ou seja, a gente começa a estipular lógicas de processo pra resolver a nossa meta, mas não pra fazer a empresa crescer. Ou seja, é um jogo finito, não um jogo infinito. O cara joga pro ano fiscal. O cara joga pro quarter. Não tem quem dura isso. Então, o dono... Você é brabo, isso é interessante. O jogo infinito é, eu vou entender bem desse jeito todo mundo. Vou te dar um exemplo. Eu não vou lembrar a empresa, abrir um chamado num produto que eu uso. Em todos os produtos que eu uso, cara, eu pago o que tiver que pagar, viu? Então, ouvir. Fiz o ponto, porque eu tô começando agora. Agora eu tô liberado, não podia falar mal de ninguém. Todo mundo era cliente. Agora eu respondo por mim. Pô, postei, abri um chamado. Eu tô com a operação parada, não tava vendendo. E eu vendendo, todo dia vende. Vendendo, não tava vendendo. Abri um chamado. Aí demorou seis horas, veio um retorno. Pode ser mais específico? Nossa Senhora. Aí eu peguei o post. Aí diz assim. Beleza. Aí eu abri outro chamado. Aí veio um e-mail assim do tipo. Obrigado pelo seu e-mail. Nosso time vai responder assim que possível. De forma humana. Fique tranquilo. Por mais que essa comunicação, ela é... Eu tenho que ler quatro frases pro cara não me dizer nada. Tipo, já recebi. Esse humano é bem lento, né? Não, mas assim... Dá pra ser um robô e ir mais rápido, né? Entre nós. Abriu um chamado. Tu me dizer que abriu e me contar mais... Não preciso. Seis horas depois, né? É. Aí, segundo parágrafo, diz assim. Por favor, não mande mais e-mails que a gente vai te atender. Ou seja, o e-mail que ele me manda não é pra dizer que vai me ajudar. É pra eu não trazer mais problema pra ele. Caraca. E terceiro. Quando possível, eu te respondo. Não é quando possível, cara. Não é que ele está... Aí o meu cortisol começa a produzir, né, cara? Isso aqui que eu quero fazer, eu já quero cancelar o serviço. Porque eu tô vendo que ele não vai me atender. Porque ele tá mais me dizendo que não vai me atender do que vai me atender. Do que como pode te ajudar. Entendeu? E toda vez que o time me atende, eu quero pegar o atendente, que ele é um vendedor também. O cara do suporte é um vendedor. Mais importante é, às vezes, o cara diferente. Porque esse cara acaba com o contrato. Esse cara chegou pra falar comigo. O que ele disse? Seja mais específico. Meu, você acha que ele tá preocupado em atender? Ele tá preocupado em cumprir o SLA. É que nem o vendedor que tá preocupado em cumprir o número de ligação. Entende? É o que eu sempre digo. Eu, nas reuniões comerciais, eu não cobro o vendedor. Venda. Quantas ligações eu tenho que fazer hoje? 40? Fez as 40? Fiz. Conversão é se tu fica no emprego ou não. Exatamente, é. Exatamente. Tu tem que converter. É a qualidade. Eu tenho o processo, eu tenho o método, eu sei que cada 40. É o volume de trabalho. Agora, se eu te pergunto o quanto tu vende, eu vou ser errado com a empresa. Porque a empresa é processo, é método, é disciplina. Controle depende do outro. Venda é disciplina. Por isso que eu passava o dia em cliente. Por que adianta você estar numa mesa da F5? Não muda. E ainda tem muita empresa que faz essa gestão baseada só no volume de contrato ou volume de faturamento. Aí, tu olha, o cara não tá nem aí como eu tô atento. É claro que não. É modelo. Tu sabia que as quatro empresas que mais vendem por metro quadrado nos Estados Unidos são Apple, Tiffany, Lululemon e Warby Parker. Lululemon, talvez as pessoas não conheçam, é roupa de ginástica, esporte, sem performance. É contramão do que uma Nike, uma Reebok, uma ASIC 100. E a Warby Parker é uma loja de óculos. Elas têm os seus conceitos, posicionamentos, não vem ao caso agora. Mas das quatro, só a Tiffany paga com a missão de venda. Eu acho que é a base do Originais, o livro, né? Originais, né? Que é a história do Warby Parker. É, o Warby Parker tá no Originais, que o professor não quis investir. Exatamente. Mas quando tu pega essas três, qual é a característica? Elas comissionam pelo atendimento e não pela venda. Eu não tô dizendo que não... Assim, eu sou o maior defensor de pagar a comissão pro vendedor. Mas a comissão, ela é paga pra motivar o extra-maio. Ela não é paga pra fazer o atendimento básico. Sim. E as pessoas esquecem. Às vezes o pessoal diz assim, será que eu tenho que dar mais dinheiro pra vender? Não. Por que tu vai dar mais dinheiro pra vender se o cajão não vende? Não é o dinheiro que faz ele vender. O dinheiro faz ele vender mais. Mas nesse sentido fixo, ele tem que ser um pouco mais generoso. O cara tem que ter... Eu acho assim, o vendedor... A controvérsia é a minha fala, porque eu não sou dono da razão, né? Eu tenho o Luiz Gazir, meu amigo lá, e diz, ó, não paga a comissão, né? Exatamente. E eu sou de comissão porque eu vivi a vida inteira nisso. O que eu acho é o seguinte, o vendedor tem que ganhar um salário que dê um conforto justo pra vida dele. Mas ele não vai trocar de carro, não vai trocar de coisa. Mas justo. E ele entender que se ele fizer venda, ele pode transformar a vida dele. Aí a ambição entra, não é ganância, é ambição. Agora, quando o cara só vende pelo... O cara explicou o seguinte, eu não vendo mais porque a comissão tá baixa. Desculpa, cara, então tu não é um vendedor. Tu não é um servidor. Tu é um parasita. E eu vejo as empresas errando. O dinheiro da comissão, pra mim, é pra fazer o concert, em vez de fazer oito reuniões, fazer nove. Entendeu? Porque eu tô te bonificando pra tu dar um extra a maio. Agora, entre nós, o que adianta eu te dar um dinheirão a mais se tu mais tá sofrendo venda do que fazendo venda? Ele tem que ser um acelerador daquilo que é importante pra empresa. E eu não tô desmerecendo o vendedor. Eu acho que, pra mim, é um dos cargos mais relevantes que existe. Só que eu acho que muita empresa erra nisso. Aí tu cria os gatos gordos. Galo, uma coisa que a gente fala bastante aqui, e que, às vezes, ele é muito subjetivo, né? As pessoas têm dificuldade em colocar em prática é a questão da cultura. E a gente vê cada vez mais esse termo sendo usado, trazido à tona. E você participou de empresas que têm cultura forte, né? Principalmente comercial. Nós estamos falando de empresas que lideram e vendem demais, né? Você quer que você, talvez, seja uma das melhores pessoas pra poder falar isso. O quanto de verdade, de verdade... Porque é óbvio que tem uma cultura boa, né? O Mota fala, né? Mesmo no lugar onde não tem cultura, já tem cultura. Talvez cada um tenha a sua, foi criado... Cultura é uma convenção social ali, né? Cultura é tudo aquilo que o empresário permite que aconteça na empresa dele. A cultura da empresa é o que tu permite. Você tem uma cultura. E como que você... Seja proposital ou não. Seja proposital ou não, quer dizer, existe ali. Tu tolera. Tudo que tu tolera é cultura. As gigantes que você trabalhou, provavelmente, tinham ali um trabalho muito forte de expor as pessoas a essa cultura. Na verdade, elas tinham o que não toleravam, se tu parar pra pensar. Porque eu posso dizer pra ti que a minha cultura é sacacin. É uma coisa. Funciona? Claro que funciona. Agora, eu não tolero isso, aí, meu amigo, muda o jogo. Então, por exemplo, eu não posso dizer as marcas, mas eu trabalhei em empresa que é assim. Nove horas da reunião de Forcas. Atrasou? Não entra. Eu não tolera, atraso. E tu já sabe, né? Tu não é adulto. Outro, tinha times que diziam, nós vamos começar a semana que vem meia hora mais cedo se um atrasar. Aí, quando eu tinha Forcas, que era cinco e meia da manhã. Porque... Fantástico, gostei dessa. Tendo que é cultura, a cultura não tolera. O chefe não pode atrasar a reunião. Já tem que estar definido. Reunião de vendas é às oito. Não é aquela reunião de vendas, por exemplo, a cultura. Reunião de venda não é reunião pra gente se atualizar. Reunião de venda é pra vender mais. Então, eu chamo sempre reunião de venda e reunião de Cactus. É a reunião do Cactus. Tu vai sentar no Cactus. Tu só não sabe o tamanho. Então, nós vamos conversar agora pra ver qual que vai ser. Porque o vendedor tem que sentar no Cactus. Eu vou te perguntar quanto vendeu. Vendeu bem? Então, eu te pergunto quanto vizinho tu tá fez. Não fez vizinho? Então, eu vou te perguntar qual versão. Aí, o ticket médio... Cara, tu sempre pode ser melhor em alguma coisa. O meu papel é esse. Então, como cultura é disciplina do que a gente define o combinado. Pra mim, essa é a cultura de venda. Exemplo. Cara, eu só gostei do negócio que acho que fica mais claro até. Eu gostei pra caramba do que... Mas é o que você falou. Se puder definir a cultura da melhor maneira, é aquilo que não é negociável. Porque tudo aquilo que... Cultura é tudo aquilo que tu tolera. Vira cultura, né? O Cortella, ele fala, né? O Clóvis de Barros falava, na casa da avó pode tudo, menos aquilo que não pode. Então, assim, eu acho fantástico isso, né? Quer dizer, você sabe que você pode pular no sofá, comer biscoito, mas não mexe no elefante de cerâmica que ela comprou em Budazard. Aquilo lá, né? Você pode tudo, mas não põe a mulher. E aí, cada empresa que eu passei, o que não tolerava de venda era igual. O que mudava é que uma era mais de devolver à sociedade, a outra era mais tal. Então, a gente, às vezes, confunde venda, cara. Claro que tem... Vou dizer o seguinte, isso não é um problema eu falar. A Oracle foi a maior escola de venda que eu já trabalhei. A maior escola. A empresa com maior, assim, maior intensidade. Isso vem muito pelos líderes que eles têm na América Latina e no Brasil. Muito, muito, muito. Tem os seus lados positivos e negativos, mas como escola de vendas, porque ali tu respira a venda de verdade. É do teu chefe te ligar 11h45, perguntar como é que foi o dia, tu explicar tudo. Sete e meia e te liguei em alguma novidade. Aí tu vai dizer, porra, eu dormi, cara. Posso te falar sobre os sonhos, né? Cara, deixa eu só te fazer, então, porque essa aqui... Eu postei essa semana uma frase do Bernardinho. Eu posto direto porque ela gera um ódio. E onde gera ódio, é ali que eu tô. Eu gosto dali, porque é ali que as pessoas, elas se contradizem. É muito engraçado. Que, assim, o excesso de harmonia... E aí, eu tô falando do Bernardinho, o maior treinador, né? Talvez seja da história. O excesso de harmonia é prejudicial para um grupo. E aí vem, né? E aí o cara falou assim, é, mas o excesso também de conflito. Aí eu respondi pra ele. Ele falou, olha, excesso, extremismo, é horrível, né? Você não pondera. Mas eu olhando para as operações, o excesso de conflito, inclusive, sobre a conversa dos seus desafios, né? Você dobrava, no outro ano triplicava, né? Eu falo, onde tem excesso de conflito, existe, obviamente, um desgaste emocional. Mas olhando na prática... Vamos tirar... Na prática. Se você tiver que escolher entre os excessos, o excesso de conflito... É menos prejudicial. Então, tem mais resultado. Eu vou dar um exemplo que pouca gente faz. Eu venho dessa escola desde 2000. Então, pra mim, é meio que natureza minha. Nunca, no ano seguinte, a estrutura de venda é igual. Claro, em empresas grandes, é mais fácil tu mudar do que uma pequena. Pequena, tu tem três pessoas, tu vai fazer o quê com as treitas, né? Você troca uma ferruda. Mas por quê? Não ter conforto. É isso aí. Não tem conforto. O desconforto é fundamental para o crescimento. Obrigado, Bush. Obrigado. Porque parece que eu tava... Era uma briga que botava lá. Mas é assim. Eu falei, cara, é horrível esse trebismo agora. Eu só vou falar uma coisa que o pessoal erra. Porque eu venho de troca de geração. Eu venho de uma geração que o chefe mandava, quem tem poder, pro líder, que é quem é exemplo. Né? Eu não concordo com assédio. Eu não concordo com ameaça. Não, não. O que eu falo? Porque a gente, às vezes, fala muito sobre... É, parece que a gente... Eu não... Perfeito. Tô aqui falando um podcast que é aberto, vai em comentário, tudo que a gente... Eu não trato mal as pessoas. Eu sou um cara leal. Educadíssimo. Tudo certo. Agora, assim, eu sou sério. Se tu combinou 9,6, 9,6. Mas atrasei por causa do trânsito. Desculpa, São Paulo sempre tem trânsito. Sai a 5 se não quer atrasar. E eu já escutei isso de um chefe com 21 anos. Nunca mais. Atrasei? Claro que a gente atrasa. Mas, assim, o erro é meu. Não posso terceirizar o trânsito. Não, não tem. Então, essa maturidade, essa forma de entender, isso economiza um grande num pedaço da falta de harmonia. E, segunda variável, time de venda nunca pode ter um líder com muita gente. É. Entendeu? Porque ele não dá atenção pra todo mundo. Então, tu tem que ir quebrando. Porque o problema a gente fica no grupo. Todo chefe tem o time de venda que ele merece. É. Isso é uma coisa batata. Se não vende, a culpa é do chefe. A outra que o pessoal também fica muito puta quando eu falo. O pior tipo de líder comercial é o afável. Porque o cara, o afável, ele tem muita dificuldade em, por exemplo, o cara tá entregando o número de um lado. Que nem você deu o exemplo aqui. E aqui tá, acho que o moto também. Reunião de venda é uma reunião pra fazer mais venda. Então, assim, e você... Isso foi perfeito. Só pra atualizar o óbvio. Não, foi do cacete. Cara, foi do cacete. Eu preciso saber o que. E você falou, né? Falou, ó. O cara tá fazendo o volume de venda. Mas como é que tá a conversão? A conversão tá legal? Mas como é que tá a qualidade da ligação? O cara afável, é isso que eu quero. Então, você que tá escutando isso agora, né? E já viu essa frase e me xingou lá. O cara afável, ele tem esse desafio. O cara tá fazendo, ah, o volume de venda foi o que eu combinei. Fez o volume de venda. Ele tem muita dificuldade em agora cutucar, então, o outro lado. Não, mas ele tá trabalhando bem. É natural da personalidade, né? Então, ele tem dificuldade em provocar e aprofundar, né, moto? Coisa que, por exemplo, uma moto não tem. Ele não tem essa dificuldade. Legal, bacana. Mas e o próximo? Legal, bacana. E o outro? Mas é essa a provocação. É disciplina, é tratar com adulto. É desenvolver pessoa. Nós estamos tratando com adulto, cara. É desenvolver. É tratar adulto com adulto. E outra, método de venda. Não é o vendedor contar a história. É assim, ó. Primeira pergunta, eu respondi. É desse jeito, com essa forma, com esses argumentos. Segunda, assim. É método. Até como ir numa reunião. Porque senão, cada reunião de venda é uma reunião de contar história. Não quero história. Então, é o método de como tu tá presente. Isso tudo é importante. Agora, eu vou pegar uma linha que tá falando de ser afável, bonzinho. Duas sugestões pra tu avaliar uma pessoa. Primeiro, contratar um vendedor. Faça o vendedor que vai pra entrevista saber quem vai entrevistar ele antes. Pelo menos um dia antes. Comigo eu fazia isso. O cara sentava na minha frente. Eu era super cordial. Dava café. Eu mesmo. O cara não quer ninguém. E aí, tudo bem, Thiago? Como é que tá a moto? Como é que tá? Me conta aí, cara. Qual a tua primeira dúvida? O cara olha pra mim. Como dúvida? O cara já tá decorado. Onde ele estudou. O que ele trabalhou. O defeito é perfeccionista. Porque ele é melhor que o outro. Não sei o quê, né? O defeito é perfeccionista. Que animal que você seria? É. Camaleão. Aí o cara pergunta, qual a tua primeira dúvida? O cara, não, não, mas eu não tenho dúvida. Como não, cara? Vendedor é o cara que tem que ter dúvida. É o cara que tem que perguntar. Numa reunião de emprego de vendedor, tu não sabe perguntar? Tu não é vendedor. Eu já começava assim. Tu não concorda comigo? Ele fazia pergunta. Muito bom. Mas é tu que tem que me perguntar. Tu é vendedor? Tu me vende? Eu faço isso pra todas as posições. Eu pergunto. Eu faço no final, né? Qual pergunta você tem pra mim? Ah, não tem pergunta. Cara, como é que a pessoa vai se encontrar com outra? Lê ou sai? Pô, isso eu exigia das pessoas. Eu cometi uma gafe na minha carreira inteira de terceirizar a responsabilidade pra uma reunião do cara me brifar. O cara me brifou errado. Imagina que eu fui no concorrente A falar do B. Ah, foi assim. Eu fui assim. Porque o cara, em uma hora de viagem com o cara, o cara me brifou errado. Porque eu não tive tempo. Mas eu digo, isso foi erro meu. O que que eu aprendi? Cara, se prepara pra cada reunião. Então toda reunião eu tenho que te entregar algo, tem que ser interessante. Então o lado do vendedor. Agora o lado do chefe. Essa dica é legal aí do entrevista. Lado do chefe. Bota ele negociar uma compra pra ti. O bom comprador é o que vende bem. Como assim? Como líder, não como vendedor. Líder, ele não pode ser fraco. Porque ele vai ser testado o tempo inteiro. É que nem um filho com um pai. Vou desligar a TV se fizer tal coisa. Aí eu faço tal coisa, ah, campaninha, vou desligar. Na compra tu enxerga quanta concessão o cara faz. E eu te digo, eu valorizo muito mais um chefe que não faz a compra, porque ele não mudou os princípios do que ele fica cedendo. Porque o papel do chefe de venda não é ceder, é garantir que faça o combinado. Ah, legal. Entende? É diferente a abordagem, porque a gente olha muito... Ah não, eu conheço esse spin selling, não, porque eu sei o que... Tá, desculpa, cara. Eu sei que tu lê o chat de EPT e tu vai me contar. Agora eu quero saber como é que tu fala. Fiquei vendo o chat de EPT. É, hoje em dia, né? Ó, eu tô sendo muito pragmático, não quer dizer que a gente não é humano, que a gente não tá junto com as pessoas, não é isso, tá? É, bem bem lembrado. É porque o Conce tá usando o podcast pra ele se defender dos coisas que ele tá criando. Não, ele tá passando a imagem dele pra mim agora. E ainda bem que vocês são igual eu. Não, mano, é porque assim, é óbvio. Eu fiz uma live no domingo e deixei gravado no perfil, que é pra deixar claro. Você pode ser duro com as regras, desenvolver, e aí desenvolvimento, existe dor e atrito, é qualquer área, e ao mesmo tempo você ser cuidadoso. Eu falei, eu sou, vou pegar ali na USV especificamente, que eu toco direto. Pô, eu sou muito cuidadoso com as pessoas, eu quero saber sobre a vida delas, eu ajudo no desafio da vida delas. Eu, às vezes, não verbalizo, eu não tenho essa, né, esse gênero. Mas é óbvio, as pessoas, o cuidado que eu tenho, eu quero saber se tem tanta dificuldade, eu pergunto se precisa de alguma coisa pra facilitar, mas eu sou duro demais no que foi combinado. Mas assim, por que que tu não fez tal coisa ontem? Ah, porque meu filho ficou doente. Não, beleza, como é que ele tá? Entende? É assim que a gente liga. É assim que tem que ser, mas o problema tá ali. Mas, cara, quer me ajuda? É isso. Tem uma frase, pra fechar esse, o que tu falou, que eu tive um professor chamado William Ury. O cara é um mega negociador. Tá louco. E ele tem uma frase que ele fala assim, seja implacável com os problemas, amável com as pessoas. É isso aí, muito boa. Isso é foda. Tem empresa feita de pessoas, nossos clientes são pessoas, é tudo, não tem como a gente fugir. Existe um bem, a gente vai finalizar, infeliz, mas assim, existe um bem maior, falamos disso ontem, né, Carlos? Existe um bem maior chamado a empresa. Todo mundo que tá lá pode até se gostar demais, pode sair todo final de semana, pode ter amizade, né? Mas existe um bem maior que a empresa. Ali é uma coisa imaculada. Qualquer pessoa que faz parte daquele ambiente, que esteja afetando a empresa a crescer, a produzir mais, ela tá jogando contra todo mundo lá dentro. Então, se essa pessoa não tá se desenvolvendo, se ela não tá melhorando, ela tá gerando um atrito pra aquele que é um amigo dela todo final de semana, que tá na mesma empresa, a crescer. Então, mesmo que, obviamente, não seja de forma consciente. Então, a função dessa liderança é diminuir esses atritos ou essas pessoas que estão gerando atrito pro negócio. Então, de novo, você pode ter amizade, você pode gostar, mas se você está fazendo algo contra o bem maior, porque tá todo mundo ali pela empresa, né, tá sonhando, tá pagando a escola dos filhos, tá imaginando ter um carro melhor, um plano de saúde melhor, pela empresa. Então, se tem alguém afetando isso, tá afetando o meu sonho. Eu tenho uma variável só que... Eu vou falar agora, talvez até as pessoas me julguem mal, porque eu nem pensei em muito, mas me veio de falar agora. Eu sou meio contra quando o pessoal diz a nossa família. É. Sabe por quê? Porque eu acho que isso traz uma imagem errada pras pessoas. Não é família. Sabe por quê? Empresa é sério, cara. É um grupo de adultos buscando realizar suas ações de conjunto, mantendo a integridade, a cultura que a gente estabeleceu em conjunto. Família é uma coisa muito mais sagrada, muito mais ampla, e quando a gente mistura isso, a gente cria sentimentos errados. Parece que todo mundo tem que ser amigo de todo mundo. E o objetivo da família é diferente da empresa. É. Eu não quero... Tu não precisa ser amigo do fulano, mas tu vai respeitar a lida das novas e fazer o tempo. Então, às vezes, muita trita acontece porque a gente quer que todo mundo seja amigo. Principalmente quando o cara é pequeno. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Tu não precisa ser todo mundo amigo. De boa. O que não pode, na nossa cultura, é não fazer uma coisa que tem que ser feita porque não gosta. Sabe, enfim. Todo mundo sabe isso aí. Mas o texto é perfeito, é perfeito. Por exemplo, a mesma coisa, meu filho, ontem eu cheguei lá e ele queria jogar bola. Eu cheguei muito tarde e falei, filho, eu vou comer só um pedacinho aqui. Tô com muita fome. Cheguei à noite e aí a gente vai jogar. O meu filho tá com o menorzinho, tá com esse ciumento. Aí ele se jogou no chão. Aí a gente vai conversar. Eu falei, se o funcionário faz uma birra, não precisa se jogar no chão, eu vou chamar. Eu vou internar. Tem crise que tem. Tem muita. Tem, eu sei que tem. Mas o cara vai no banheiro, ao menos ele joga no banheiro. Então só assim, mas se alguém tiver uma birra na frente, cara, você tá maluco. Na próxima, você não falaria assim por isso. Você sabe que eu vou falar um negócio que eu nunca falei em nenhum podcast. Eu, por muitas vezes, eu tive reuniões tão duras. Às vezes com um cliente que eu tinha que bancar. Tipo, medo que ele não fechasse, mas tive que bancar. Ou com o chefe, etc. Eu descer no estacionamento, entrar no carro e chorar. Porque eu não podia mostrar pras pessoas isso. Família, tu mostra. Lá eu sou outro profissional. Então eu lembro, cara. Mas lembro, ó. Não foi uma, cara. Demitir gente, cara. Cara, demitir, desligo... Eu sei que nós estamos no fim do tempo, mas deixa eu fazer uma provocação pras pessoas. Chorar e depois demitir, cara. Uma preocupação, porque as pessoas erram numa coisa básica pra mim, que é não ver o ser humano. Eu tô fazendo uma introdução que eu vou levar o professor pra um lado, mas olha só. Se eu perguntar pra quem tá nos ouvindo ou assistindo, você já demitiu alguém? Uma grande parcela das pessoas demitiu. Nós aqui? Pô, quantas vezes, né? É bom? Não é nada bom. Ninguém gosta disso. Você, agora que tá nos ouvindo ou assistindo, quantas pessoas tu já entrevistou e que tu não contratou? Muito mais, acredito, do que demitiu. Do que demitiu. Tu te sente mal? Não, é do jogo. Por quê? Vamos parar de pensar na gente e vamos olhar pras pessoas. O cara que tá trabalhando, mas que por alguma razão ele deu espaço pra ser demitido, claro que tem exceções, né gente? Corte de custo, sei lá. Sim, sim. Mas a maior parte das vezes as pessoas são demitidas por uma performance. E o cara foi demitido, ele não tá numa situação ruim. Ele é conivente com o que tá acontecendo e ele tinha um salário até aquele dia e vai ganhar uma indenização provavelmente, então ele não tá tão ruim. Ele vai começar um erro. O cara que tá seis meses sem emprego, tá indo lá com a família inteira, tá com vela acesa pra passar a entrevista contigo e tu diz não, esse cara tá no buraco. Que tu não dá nem retorno? Que tu não dá nem retorno. Que tu não dá nem retorno. Então esse é o ponto que eu quero dizer. Tu quer ser um cara reto? Trate tão bem o que tu demite com o que tu não contrata. Boa provocação. Só isso. Entende? Trata bem. Motiva o cara. É o compromisso que a gente tem, cara. Caramba, agora você me fez sentir mal. Hoje pega um remédio pra mim que agora eu tô mauzão, cara. Mas agora pra gente levantar esse final de 4x. Aí tu vai dizer assim, mal bucha é um exemplo. Não, eu errei por muitas vezes. Sim, por isso. Eu aprendi no fim isso. Quando foi chorar, quando foi que eu entendi. Mas animal, animal isso. Animal. Mas é animal. Nunca é tarde. A gente encerra com um aprendizado forte pra todo mundo. Ser um ser humano é melhor. Por que não? A gente respeita. Quem não é, a gente dá feedback. Mas assim, eu nunca tinha pensado... Tu não tem dor. Exatamente. Mas tu tem que ter dor. Porque dizer, pô, que pena não poder ajudar esse cara nisso. Eu nunca tinha pensado assim. Entende? Não, demora pra dar um feedback também. Eu demora. Tem um cara lá angustiado lá na casa dele. Final do dia, tu para pra pensar o quê? Isso é foda, hein? Pô, cara, vamos tratar melhor o ser humano. Vamos ser um cara melhor. Que eu posso falar nessa mesa, porque eu conheço vocês e sei como vocês pensam também. Porque a gente é tão implacável em metro e venda, e que traz resultado. E é isso que sustenta a família de todo mundo. Mas se a gente for melhor com as pessoas, a gente pode ter muito mais. Né? Cria um ambiente melhor pra gente. Puxo, pra finalizar aqui, o último assunto pra fechar com chave de ouro. Você fala muito sobre propósito. Sim. Qual é o seu propósito? Qual o propósito do Puxo? Eu podia pegar a escadinha e me valorizar aqui. Dizer, não, meu propósito é ajudar mais pessoas, blá, 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 blá. Isso é o que eu faço. Mas o meu propósito é servir. Eu acho que eu me encontrei mais nesse novo desafio, que foi uma loucura que eu fiz na minha vida, né? Até hoje a minha esposa ainda olha pra mim e diz, caramba, o que esse cara comeu que ele larga do nada? Esse mundo empresarial, que eu tava super bem e eu crio esse business novo, né? Porque eu me realizo mais ajudando mais gente. É só por isso que eu fiz. E que me garante financeiramente a mesma coisa que eu tinha. Então, não foi propósito que me fez isso. Então, eu não quero valorizar. Mas o meu propósito é servir. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de vir num podcast e falar o que eu penso, não guardar informação. Eu gosto de num treinamento e entregar o que eu quero, uma mentoria, numa conversa de amigo. Eu falo a verdade. Então, eu acho que o meu propósito é servir bem as pessoas, sabe? Por mais que eu ajude elas hoje, mais do que antes. Mas o ajudar é consequência, sabe? Eu não quero ser romântico de parecer que eu sou o cara, não. Eu acho que isso, entendeu? Se o pessoal voltar e escutar de novo, assiste de novo, vai ver que você falou sobre servir. 70% do tempo aqui, quer dizer, tá muito alinhado. Quando eu lavava caminhão, eu servia. Eu servia lavando caminhão. Obrigado. Prazer enorme. Sensacional. Vai ser enorme. Bom, a gente volta. A gente volta. Vamos voltar pra cá. A gente faz outros. A gente vai girando aí. Que fantástico, cara. Obrigado, obrigado. Eu já sabia que ia ser incrível. Tinha mais um monte de outras perguntas a fazer, mas temos o nosso tempo aqui. Obrigado. Obviamente, vai haver outras aqui pro nosso bate-papo. Obrigado, Matinha. Vamos deixar o pessoal comentar aqui, né? Se gostou, pra eu voltar. Pra vocês não falar, não volta, velho. Obrigado a concordar. Eu vou botar a minha família toda, fica tranquilo. Vocês só ignoram o sobrenome, vai ter um monte de B lá de bud, mas eles vão ajudar. E a gente tem um convite pro pessoal que tá de casa assistindo a gente, que a gente faz todo mês uma imersão aqui em São Paulo de vendas, que é o tema central que a gente trata aqui. Então, se você quiser conhecer outras feras aqui também, venha conhecer, acesse o site salesclub.com.br e segue a gente, conversa com o nosso time, que vai ser um prazer enorme ter vocês com a gente. Vamos ajudar a fazer um pouco o que o Busch falou aqui, né? Mexer na empresa com dinheiro dentro, né? Fazendo vendas por venda, beleza? É isso aí. Reunião de venda pra vender mais. É prazer demais. É isso aí. Tamo junto. Obrigado, Canão. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.